Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e bora aí dar um rolezinho e levar as meninas para dar uma volta. Inclusive, ó, quer ver? Ah, sabia? Quem sumiu, sumiu, veio para casa, né? Tá aqui, amor. Ela tá aqui. Bora, pia, pode vir, é aqui mesmo. Vamos, aproveita. Vamos, vamos, vamos. Bora. Lembra? Eu confesso que faz tempo que eu não sento aqui, cara. Realmente, eu dei uma descansada assim da vida da Kombi, viu? Nossa, que saudade, cara. Vamos ver se ela vai pegar, cara. Faz uns dias aí que eu não funciono ela. Dá uma churadinha, mas funciona. Ih, Kombi, é que mini cidade grande. Nossa senhora. Não é, a gente tá no finalzinho da tarde aí, né? Então a gente vem no final da tarde pra não torrar muito no sol. É. Mas, nossa, ó, já tá quase na hora do rush, já tá desse jeito aqui, ó. Limeira tem o quê, pô? Quase 400 mil, né? 400 mil, é. É, gente pra caramba. É grande. A gente gosta de vir aqui pra ver o pôr do sol, ó. Ah, é o Du. Ah, é o Du. Ah, é o camarada nosso. Ah, é ele que tá me ligando. Quer ver? É ele que tá me ligando. Que doideira. E aí, acho que a gente chegou tarde, hein, amor? Ah, não. Tá pegando o restinho ali ainda. Aqui é de boa. Aqui ainda tá cercado, a luna pode ficar tranquilaça aí. Aqui é o orto florestal. Ah, não. Dá pra dar pra lá. Dá pra vir de boa ainda. Aqui é o orto florestal de Limeira. A gente podia vir no zoológico, né? Tem um zoológico aqui. Não tem mais, amor, ó. Olha lá, se você olhar lá, tá tudo desativado. Como não tem mais? Há um tempo atrás, eu vi uma notícia que uma mãe, uma mãe onça e com os filhotinhos, ela passou aqui e tava ensinando os filhotinhos a caçar, matou um monte de bicho, cara. Ah, mentira. Matou um monte de bicho. Eu não fiquei sabendo disso. É, daí, tipo assim, ó, você olha lá, não tem nem telhadinho mais. Acho que depois disso aí desativaram. Ah, não. Acho que deram um jeito de... Poxa, a gente veio uma vez no zoológico aqui, né? Aqui nesse campinho aqui foi onde a gente gravou o tour dessa montagem. É, verdade. Descemos tarde, assim, ó. É. Já acabou rapidão. O tempo de parar, como de descer, só... Ó, dá pra ver ele descer, né? Nossa, já foi. Foi embora. Ah, mas perdemos um pouco de sol. O que é importante é dar uma curtida com a Luna, né? O Du já tá brincando com ela. Agora que ela aprendeu a trazer frizz, viu? Você viu que ela quase pegou no ar? Eu tô treinando ela pra pegar no ar, amor. Tá quase, tá quase. Ai, meu Deus. Ela já tá trazendo coisa que ela não fazia. Ah, cara, nem acredito, mano. Ela não... Muito massa, né? Que pai mais babão, né? Gente, fica todo bobo vendo a filha. Quase pegou no ar. Quase, mas tá indo. Olha que bonitinha que ela traz. Olha a boquinha dela. Puxa inteligente, né? Ô, meu Deus. A última vez ela só jogava bolinha, né? É coisa mais linda, né? Inclusive, você tá lindo, hein? Meu Deus do céu. A roupa ajuda. Mas tá muito estiloso, né, cara? E preto. Dá pra falar que eu emagreci, não dá? Mas aí o preto também emagrece. Nossa, e essa desbrava dica. Se você gosta de conforto, um produto de qualidade, que além de confortável vai te deixar lindo, as roupas da Insider são uma ótima opção. Todos os produtos da Insider tem uma tecnologia anti-odor. Então, além de ficar muito confortável, você pode ficar tranquilo durante o dia e o tempo que você estiver usando a sua roupa. Porque ela não deixa aquela sensação de umidade quando você transpira. E muito menos odor. Então, você pode usar essas roupas o dia inteiro tranquilo. E ter a segurança de que você não vai ficar com mau cheiro. Esse é do time que não abre mão de uma roupa preta básica. A Insider tem um kit dessa tech t-shirt linda preta com três camisetas. E a gente tem cupom de desconto da Insider, que é TRIP12. Então, já entra lá no site, escolhe o seu produto e usa o nosso cupom pra ter 12% de desconto. Não perca. O solzinho já foi. A gente chegou um pouco tarde. Deu pra pegar o restinho do pôr do sol. Mas, mesmo assim, a gente adora vir pra cá pra ficar... Vem do pôr do sol mesmo. Ficar de boa aqui. Às vezes, traz alguma coisinha pra estender um paninho ali pra comer. Mas, quem gosta mesmo disso aqui é a Luna, né? Sem dúvida. Tem um espaço aqui enorme pra ela brincar. E é bem de boa, porque ela não tem acesso na rua, né? Cercado ali. Então, ela fica bem de boa. E, enquanto isso, as crianças estão brincando aqui. Ela cansa, ela vai do nosso parado. É. O Frizzby, ela cansa mais que a bolinha, né? Também, né? O Frizzby vai... Nossa, longe deão, cara. Nossa, o solzinho sumiu. Tá fresquinho agora. Vamos beber água, minha filha. Beber água, não vai agitando, já achando que vai jogar mais. Vamos lá beber água, vamos. Bora. Ela ainda acha que é bola. Ela ainda vem com a patinha. Vai ser. Agora, ó. Ai, cara. Vou tentar treinar ela pra pegar no ar. Cadê? Cadê? Vai, sai. De volta em casa. Olha como tá agitada. Já? Já descansou só no caminho, né? Nem parece que vem contando. Eu sei por que ela tá agitada. Eu também tô, ó. Para do rango aqui. A Cata tá fazendo uma comidinha. Nossa, amor. Que da hora, hein? É porco ou frango isso aqui? É frango. Mas sabe o que aconteceu? Ele tava congelado. Pra variar, eu esqueci de tirar do congelador. E aí eu pensei, será que na airfryer dá pra descongelar? E aí eu botei 5 minutos. Acabou a bateria. Nossa. Imagina se fosse na corrida. Aí, ó. 50 contas e tá quebrando o galho. Foi 50 contas? Foi menos, né? Não, a gente foi 40, né? É, quase 50 contas. Isso aí, ó. Tá quebrando o galho. A única coisa aí que a gente deu uma investida foi na airfryer. Pegar uma mais baratinha no Mercado Livre. Meu, tá dando muito conta. Muito, muito mesmo. Que da hora que ia ter uma airfryer, né, amor? Nossa, que bonito. Era seu sonho. Ah, é. Que que você fez meu sonho, seu? E ela virou dono assim, nossa, da passagem guardada. É. Muito bom. Isso aí. Bateu um ranguinho que já treinamos a Luna hoje aí. Já demos uma canseira nela. Mas parece que nem fez nada, né, Fia? Tá de boa? Tá mais descansada hoje? Tá mais cansada, na verdade? Mas é, eu vou bater um ranguinho daqui a pouco. Tá na minha hora de treinar. É verdade. Eu vou pra academia daqui a pouco. O Léo tá indo pra academia e eu tô fazendo meu treino em casa. E pra ele vai ajudar, né, amor? É, que é pra queimar caloria, né? E pra mim, eu quero... Eu iria pra ganhar massa, mas em um mês, eu não vou conseguir resultado, né? Então, pra economizar minha parte aí, eu tô fazendo exercício em casa, né? E tá tomando conta de nós aí na nutrição. É. Tô dando só umas comidinhas saudáveis. Inclusive, olha, é mandioca. É mandioca? É mandioca. Eu cozinhei hoje na hora do almoço. E aí, sobrou um pouco de cozinha. Mano, quem gosta de uma mandioquinha frita, isso aqui, ó, sem gordura, sem nada. Só dá uma mexidinha agora. Coloquei cinco minutinhos. Agora, mais cinco, ela vai ficar colocantinha por fora e roda minha certeza. E aí, sobrou um pouco de cozinha. 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 E aí, assim, a nossa irmã está esfriando, hein? Eu vou te ver com isso. E aí, assim, éitsu? Tá vindo o carro assim, tem espaço Ah, essa daqui em cima da gente é a Bandeirantes É a mesma rodovia que a gente viu do lado de cima lá No vídeo passado A cor do sol já era, mas dá pra não pegar o fim de tardezinho Cara, como tá esse... o sol se pôndo cedo já, né? Já é inverno, amor, não, né? Não sei Então antes eu passava com as motinhas nesse vão aqui, ó Mas essa daqui é gordinha, por causa das carenagens, ela não passa Tá com saudade daqui? Tá Que da hora, né? Bandeirantonas aí passando Aqui em Limeira, pra quem não sabe, passa a Bandeirantes e também a Anhanguera Aqui não vai dar pra ver a Anhanguera Mas ela tá passando naquele sentido ali no fundo Bom, dá pra gente curtir um finalzinho de tarde aí, né? Uh, esqueci da água Aqui tem uma bica d'água muito massa que a gente sempre passa a pegar Mas como a gente veio com água cheia já, a gente acabou não desviando o caminho também Porque a gente já veio no finalzinho da tarde, né? A gente anda meio atrasado pro pôr do sol, mas também tava acostumado que lá no Ushuaia o pôr do sol era 10 horas da noite 10 horas da noite Chega aqui e o pôr do sol é 5 e meia da tarde Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é ver o pôr do sol Tá bom que a gente anda meio atrasado nesses últimos dias, né? E aqui era um dos lugares que a gente vinha quase todos os dias Inclusive a gente vinha muito de bike pra cá, né? É que a gente morava aqui perto, né? Antes a gente morava bem mais perto aqui Daqui até a casa, no portão de casa, dava 4 quilômetros Então a gente sempre fazia uma caminhada ou um pedal Que aqui é conhecido como ponte de esqueleto Aqui o pessoal de final de semana só que lota Nossa, é verdade Tem tendas, aí o pessoal faz pêndulo, rapel Bang jump não, né? Acho que é só pêndulo e rapel Ah, é aquele negócio que a galera se joga no meio Se joga, é Eles param aqui, eles armam a tenda aqui, amarra a corda aqui, vai Coragem, né? E aí lá no fundo, não sei se vai dar pra ver umas antenas Lá é o lugar que a gente tava Onde o pessoal foi saltar de paraquedas, paraglide no último tempo, no último vídeo Aí a gente migrou lá pro fundo do morro Daí já é do outro sentido da cidade, lá pro lado da Semápolis, né? Mas eu acho que a gente podia tentar ir pra aquela parte do morro que a gente ia Ah, é? Eu até esqueci de comentar, a gente falou no vídeo passado que a gente ia pro castelo, né? Que é um castelinho que tem lá Só que tava fechado Não tava tendo mais acesso Tava com areia, com barranquinho de areia e grama Por algum motivo acho que interditário Devia ter risco de desmoronar, sei lá, né? Mas então o castelinho não deu Então a gente só ficou lá naquele crucifixo que foi no finalzinho do outro vídeo Essa fazenda, essa fazenda, né? Pelo tamanho, porque ele pega lá em cima, assim É muito massa, né? É muito massa Ah, e falando nisso, falando nisso Nada a ver falando nisso Mas essa ponte do esqueleto aqui já saiu no Fantástico Já saiu no Fantástico A galera fez um churrasco Como é que é o nome? Um churrasco Não, foi uma moça, um jantar Eles armaram a maior mesa suspensa em número de pessoas E a churrasqueira tava lá também, pendurada Verdade, eu acho que sim Cara, eu fiquei desacreditada Os caras se penduraram aqui de baixo E aí fizeram o maior churrasco pendurado Sei lá quantas cadeiras, mesas E ficaram sentadinho ali fazendo churrascão penduradão Uma mesa gigante aqui embaixo Eu não sei quantos metros tem aqui, cara Acho que aqui são 40 metros E ali passa o trem Ah, podia passar o trem, né? Eu ouvo o trem Mas passa Eu não gosto, não Já tá na hora, já É, eu tenho como se fosse vertigem, cara Olha lá, eu tô olhando pra baixo, ó Eu tenho muita sensação que o negócio tá me puxando, tá ligado? Caramba, né? Podia passar o trem, ele passa bem ali, ó Acabou de passar um tantinho de passarinho ali E eu me lembro que aqui era um dos lugares que a gente parava, né? Nessa aberturinha aqui, não é não? Na próxima Na próxima Mas então Nessa aberturinha assim Aí Todos os dias na hora do pôr do sol Passava sempre um bando Não sei se é bando Se é certo falar bando de pássaros Acho que é Mas passava um bando de pássaros Branquinho, branquinho, branquinho E aí eles paravam naquelas árvores ali Bem naquela que tá depenada Que tá sem folha nenhuma E aí eu não sei se eles migraram de lugares Porque até quando a gente ainda morava aqui E a gente vinha pra cá A gente começou a perceber que foi passando os dias Os pássaros não estavam vindo mais pra cá Mas isso foi anos, né? A gente via eles Tipo, eles passavam pra aqui Mas eles davam a volta e iam pra lá Ah, eles iam pra trás do morro no finalzinho, né? Não sei se tem a ver com a estação Não sei, mas É, mas foram anos assim Foram anos E aí de repente do nada eles migraram de lugar Não aparece mais um tueco E hoje eles não estão mais aqui Era no pôr do sol Exatamente no mesmo horário Eles chegavam Era lindo O sol tava encostando ali nos finos Eles chegavam E a árvore ficava branquinha, branquinha de pássaro Era a coisa mais linda do mundo E agora não vem mais Não sei se eles migraram de lugar É que aqui antigamente Nossa, eu conheço aqui desde os 13 anos Desde os meus 13 anos Nossa, que caramba, né? Então fazem o quê? Eu conheci aqui por causa de você 20 anos 21 anos que eu conheço aqui Que eu venho aqui Mas antigamente era muito, muito tranquilo A galera antigamente antes de internet Antes de informação Antes do pessoal ver através de uma forma segura o local Ninguém vinha aqui Era, tipo assim, na escola na época não tinha internet Não tinha WhatsApp, não tinha nada Malemar tinha internet de escada Era tido como um lugar de... Lugar perigoso, né? Principalmente para as criançadas, né, meu? É, meio do mato, né? Aqui tem bastante roubo de bike Porque virou um lugar turístico, né? Sim Então aqui liga Cordeiro nesse caminho aqui Então o pessoal vai até a Cordeirópolis Vai até nas outras cidades vizinhas E volta por trilha Então por isso que a gente sempre gostou mais De dar esses rolês Sempre ficava nesses cantos Porque a gente sempre prefere um lugar mais tranquilo Mas isso aqui, ó É conhecido como a ponte do esqueleto Mas isso aqui era para ser o trilho do trem O trilho do trem está passando bem no finalzinho aqui Desses... Acho que é Pinheiro Esse daqui, Eucalipto Mas isso aqui era para ser o trilho do trem Então se você pegar e for embora para cá É sentido Campinas, né? Então não... Acho que foi um desvio de verba Alguma questão política Algum... Alguma questão assim Problemas políticos e econômicos Daí acabou abandonando essa obra aqui E ficou assim Que eu acredito que eles iam encher isso aqui de pedrinha, né? Eu encher de pedra de cascalho E ia colocar... Ia passar o trilho aqui, ó Aí no fim virou Monumento histórico da cidade de Limeira, cara Olha, sobre o... Muitos passeios aqui, né? Sim, nossa Sobre o pêndulo lá que a gente estava falando, ó Tem até uma paradinha aqui Que é porque... Para evitar o atrito da corda É, porque daí a galera vinha, né? Tinha gente que sai correndo aqui e se joga, né? E aí para não dar o atrito da corda Só que agora a última vez que a gente vê Eles estavam pulando do outro lado Desse lado aqui é mais rapel Aí o pessoal faz a descida da ponte aqui, ó Até ali embaixo No rapel A Cá já fez Você já desceu uma ou duas vezes, né? Eu não tenho coragem não, cara Eu sou bundão Eu falo para a Cá Você vai ficando mais velho Hoje ela falou para mim que está assim, né amor? Está ficando assim, né? Você vai ficando mais velho Você vai ficando com... Você vai calculando mais os riscos, entendeu? Você começa a ver que não tem necessidade de se arriscar tanto Você começa a valorizar um pouco mais a vida Quando você é mais jovem, você é mais corajoso Você se arrisca mais Você tem aquela sensação de invencibilidade e tudo mais, né? De adolescente Você vai ficando velho, cara Eu pulei aqui no comecinho do nosso relacionamento Já vai fazer 10 anos E aí depois disso eu não tive mais coragem, hein? Ah, você é doido, cara Aí, ó Aí a galera pega e desce aqui, ó Acho que, se eu não me engano, dá uns 40 metros, cara É coisa pra caramba, hein? Não dá coragem, não E aí? Vamos sentar um pouco aí Vamos dar um tempo aí A gente está aqui na conta com o Esqueleto de novo, hein amor? É Está ficando com friozinho já? Sim Também que você trouxe outro Tem mais blusa na moto lá, tá? Ficou foda Ô amor, eu acho que é o trem mesmo, ó Ah, só parece que está se aproximando A luz, ó Ficou bonito, um reflexo, por aí não dá tanto reflexo aqui Não? É o... é... é o táxi Eu sei que você é curioso, eu sei que você é forte Mas a vida pode ser curioso, e as coisas podem acontecer E aí? 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 E aí?